Aproveitando que essa mesa está comigo, vou fazer uma análise dela e compartilhar o que eu vi aqui, beleza? Segue o vídeo, valeu! Bem, eu não tenho a embalagem dela, o manual é um manual informativo, porém eu vejo que tem pouca informação lá, mas no canal do fabricante tem bastante coisa ensinando por lá, entendeu? É muito versátil essa mesa, além de você ter as opções de entrada para gerar seu sinal, seja ele vindo de outra mesa, de outro player, ainda tem um player vindo de um pendrive, né? Conexão via USB, tem o Bluetooth pelo aplicativo, que lá você consegue, se você tiver música pelo celular e não quiser usar nenhum player ou algum streaming de música, você usa o player da própria aplicação, da própria aplicação do fabricante, onde ali você também vai ter o controle da mesa, via celular, tablet, o dispositivo que tiver em mãos, né? E você pode usar um player da sua preferência, um streaming de música ou um próprio player propriamente dito. Aqui eu já mostrei um player muito bom, que eu colocava as músicas no meu celular e já soltava o play por lá mesmo, e era bem prático, né? Então, eu tive que fazer esse teste via Bluetooth pelo player, não usando o player da aplicação do fabricante e nem USB. Deu certo, funciona tranquilamente. É um produto já consolidado no mercado, ajuda bastante, bastante mesmo. Então, você vê que o mercado é aquecido quando os fabricantes começam a desenvolver soluções, produtos próprios para suprir a necessidade do mercado. Isso aqui também ajuda muito os músicos, tá? Esses que tocam em barzinhos, pequenas bandas, pagodinho, violão. Pô, isso aqui ajuda muito os caras, meu irmão. Pô, não é só o assunto motivo, não. Então, já tem muita informação sobre esse produto aqui. Eu queria só adicionar alguns elementos aqui a essa apresentação. E vou mostrar de uma forma mais detalhada cada funcionalidade dele, beleza? Então, segue o vídeo. Vamos pro próximo. Valeu! 3, 2, 1, fire!